Viagem astral para o passado é a melhor coisa do mundo para você desentupir o seu DNA. Você quer ver uma viagem astral de Joilson de Assis? Quer? Seu nha, seu nha, seu nha, seu nha, meu gatinho, já estou sabido. A viagem astral de Joilson de Assis tem aí dois filmes que eu vou deixar, são duas radionovelas. Olha, vou deixar para você, vou deixar o link aqui nesse vídeo, vou deixar o link aqui no vídeo. Uma novela é uma hora de dramatização feita, os artistas é André Cari e Tânia. E o outro são sete horas de filme. Nessas sete horas de filme é Bahia dos Holandeses, Bahia com I, Bahia. E o outro é Riacho das Quengas. Eu tenho aqui do meu lado, todos os meus livros, são vários livros, que são viagens astrais. Eu consegui fazer duas viagens astrais, uma novela. E você pode assistir em casa, vou deixar o link aqui embaixo no vídeo. Basta você clicar. Você vai ter duas opções, assistir na original ou assistir nas redes de vídeo. Então, eu vou deixar aqui embaixo. O mistério do livro Bahia dos Holandeses está entre três e quatro horas. O livro tem sete horas de radionovela. Entendeu? Então, isso foi uma viagem astral que eu fiz, a 1630. Domínio holandês. E o Riacho das Quengas é uma dramatização maravilhosa. Então, eu vou deixar aqui para você, inclusive, essa menina, Carelli Lucena, ela fez um resumo de todos os filmes, para você ver como ela é inteligente. Então, eu vou deixar aqui para você também assistir. Totalmente grátis. Você quer ver como é uma viagem astral? Então, você assista Bahia dos Holandeses e Riacho das Quengas. Está aí no nosso canal. É só você colocar Bahia com I, né? Bahia dos Holandeses, Jóiço de Assis aparece. Você clica, aparece o Conversando, vai ter embaixo o link. E Riacho das Quengas tem ele direto. Você olha, você assiste o Riacho das Quengas, 1920. Uma coisa maravilhosa. Aí você vai entender o que é uma viagem astral. Tem também no nosso canal o que é uma viagem astral, como fazer, como provocar uma viagem astral. Sim. E o que uma viagem astral, ou viagem espírito, como diz a Bíblia, faz? Ela muda o seu DNA. Ela marca encontro com seus antepassados. Nessas viagens astrais, eu já fui holandês, inglês, espanhol, padre, bispo. Eu fui muitas vezes padre. E toda vez que eu vinha, eu trazia muitas informações. Informações essas que, ao vivo, eu conto coisas inéditas. Coisas que outros nunca contaram. Como autogêneses, como informações privilegiadas. Então, assistindo o vídeo, Bahia dos Holandeses ou Riacho das Quengas, você vai ter uma viagem astral também. Porque assim foi feito. Você pode ir arrumar sua casa, ajeitar sua casa. E você faz um resumo que nessa brilhante jovem fez. Você pode fazer um resumo. Agora, o livro, Bahia dos Holandeses, é um mistério misterado. Você vai ver. Mistério misterado. E, principalmente, entre duas horas e quarenta minutos, até quatro horas, o livro transcede. O Filipe Lorenz é... Não, o Filipe Lorenz não. Epa, colhei as bolhas. Vão Soares de Goa Roupa. Porque eu também fui Filipe Lorenz. Mas o Filipe Lorenz é outro livro. O Vão Soares de Goa Roupa, ele transcede. Ele sonha dentro de um sonho. Ele vai. E aí você vê. É uma viagem astral dentro de outra viagem. Eu quero chamar você para ter essa experiência. Entendeu? Você quer ter uma experiência como essa? Então, você vai assistir o Bahia dos Holandeses. Se você tiver tempo e quiser, porque tempo a gente tem para aquilo que é importante. Você acha que é importante? É. Você acha que é importante? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo. O nome é Bahia dos Holandeses com I. Tem lá um link. Pode clicar. Tem dois links. E Riacho das Quengas. Esse Riacho das Quengas vai te emocionar. O Riacho das Quengas é rápido. É uma hora, uma hora e meia. No Bahia dos Holandeses, são sete horas de filme. Na rádio, quem estiver me escutando na rádio, assim que eu sair do ar, eu vou colocar o Bahia dos Holandeses para rodar. Vai rodar a noite toda, tá? Ok? Era um sonho. Era um sonho. E eu tenho vários sonhos escritos aqui. Esse sonho foi feito há 25 anos atrás. Não foi ontem, não, tá? Mas você vai entender porque eu penso, às vezes, um pouco diferente. E as fontes, entendeu? Ok? Ok. Ok. Ok.